Meus amores, olha que é isso aqui de novo, para mais uma aulinha de inglês, é, e vamos continuar o assunto que estávamos dando, olha só, antes de começar, em homenagem ao dog, ao cachorrinho, vamos cantar a musiquinha do cachorrinho, vamos? Vamos lá, vamos relembrar, cachorro em inglês é, dog, cachorro em inglês é, Dog, e antes também de começar a apresentar esse bichinho maravilhoso, vamos cantar a musiquinha para ele, vamos? Meu gatinho, quando acordou, tomou o seu leitinho, tomou todinho, nada deixou, mamãe ficou zangada e me castigou, se eu puxar as minhas orelhinhas, eu vou ficar igual a uma macaquinha, é, agora vamos lá, Gato em inglês é, cat, gato em inglês é, cat, quem tem um cat em casa, quem é? Ah, eu sabia que vocês tinham, gato em inglês é, cat, aí quando vocês for chamar o gatinho de vocês, vocês chamam, ó, cat, cat, quando for chamar o cachorrinho de vocês, vocês, ó, dog, dog, É, é, falar inglês com eles, tá certo, meus amores? E agora vamos fazer nossas atividades e mostrar para a Tidia, tá certo? Beijo!